Hoje acordei com a certeza no meu peito Agora é sério, não tem jeito Tenho uma coisa pra te dizer Hoje eu sei, por Deus você foi escolhida Pra ser o amor da minha vida Fica pra sempre no meu lado O jeito que você me abraça Me faz também Andar pela rua de mãos dadas Me faz também Acariciar os seus cabelos Me faz também Sentir sua pele e o teu cheiro Me faz também Hoje acordei com a certeza no meu peito Agora é sério, não tem jeito Tenho uma coisa pra te dizer Hoje eu sei Por Deus você foi escolhida Pra ser o amor da minha vida Fica pra sempre no meu lado O jeito que você me abraça Me faz também Andar pela rua de mãos dadas Me faz também Me faz também Acariciar os seus cabelos Me faz também Sentir sua pele e o teu cheiro Me faz também O jeito que você me abraça Me faz também Me faz também Me faz também Andar pela rua de mãos dadas Me faz também Acariciar os seus cabelos Me faz também Sentir sua pele e o teu cheiro Me faz também Me faz também Me faz também Me faz também O jeito que você me abraça Me faz também Me faz também